Pronta pra uma guloseima? Eu fiz algo mega especial. Adivinha o que é? É você? É! Eu os batizei de barco ou biscoitos. Tive a ideia me vendo no espelho. Que parte devo comer primeiro? Minhas orelhas, claro. Boa escolha. Ei, isso tem gosto de... moranguila. Vamos ter um bolo de moranguila no meu aniversário? Vai ter que esperar pra saber. Com geleia molengona e cobertura bolhosa? É. E como seu melhor amigo, é claro que eu sabia que você ia querer esses sabores diferentes misturados. Com certeza não é apenas um bolo básico de limaranga. Oh, Bi, você me conhece tão bem. Posso pegar sua facebolha emprestada pra uma não emergência de aniversário? Claro. Aqui, come outro batom biscoito. Tenta fazer barulho enquanto come. Assim tá bom? Griselda, responde minha facebolha. Griselda, temos uma emergência de aniversário. Não tem mais balões por purinados? Não. Temos que mudar o bolo de limaranga pra um bolo de moranguila com jalé molengona e cobertura bolhosa. Isso não é problema. Cozinhar não é difícil. Tudo o que precisa é do toque delicado de uma princesa. Mas você não tem uma receita. Princesas não precisam de receitas. Somos incríveis em tudo o que fazemos. Certo, Grismos? Tá bom, mas não se esquece que o bolo é a parte mais importante da festa. Óbvio. É por isso que eu tô encarregada dele. Certo, Grismos. Ouviram o Vartobi? Limaranga tá fora e moranguila com jaléia molengona e cobertura bolhosa tá dentro. Cadê meu pôr de fermento super rápido? Vamos por mais. Mas é melhor. Oi, e aí, gente. Tudo certo com a decoração? Tá bom, beleza. Já falo com vocês. Todos a bordo do expresso de aniversário da Cidade do Cogumelo. Fala aí. Tá todo mundo a caminho? Claro. E na hora certinha. Ótimo. Oi, Bingo Bango. Você sabe o caminho, não é? Vira à esquerda na floresta sem fim. É isso aí. Ah, tá bom. Eu vou entender isso como um sim. Quem aqui quer almoçar sorvete? Almoçar sorvete? Podemos fazer isso? Claro. É o seu aniversário. Vamos botar pra gelar com sorvete no seu almoço de aniversário. Perfeito. Pronto para assar. O que estão fazendo aí? Deem licença. Isso precisa do toque delicado de uma princesa. Cozinhar seria difícil se eu não fosse tão boa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.